Você está vendo alguns exemplos dos erros mais comuns cometidos por designers que geralmente estão iniciando na área. Você consegue perceber esses erros? Meu nome é Flávio Cordeiro e eu vou te mostrar como trabalhar com espaçamentos de forma profissional. Mas antes de começar eu queria deixar bem claro que eu vou dizer aqui são dicas boas práticas para você diagramar de forma coerente para você que é iniciante. Nada daqui é regra e claro que cada vez que você atingir um nível maior de experiência você vai ver que você pode quebrar elas de alguma forma. Mas para um começo para você que está iniciando é um bom caminho para seguir, beleza? A primeira que temos aqui é a semelhança, eu quero dizer o que? Entre título e texto. Às vezes eu encontro esse tipo de coisa acontecendo aqui, quando o título ele está diferente do texto como a gente pode ver aqui, mas não é bem nítido isso aqui, fica meio dúbio assim, ele está diferente mas não está bem claro isso. É bom deixar isso bem claro, como no exemplo aqui, aí você vê que o texto está maior do título e isso ajuda a quem está vendo a identificar o que é título e o que é texto, beleza? Segundo, bem comum e um dos que mais arde meu olho quando eu vejo que é a falta de imagem. Isso eu vejo bastante, às vezes eu vejo até em stories de alguém fazendo, mas tudo bem, a pessoa que está fazendo ela não é profissional na área, então ela não precisa saber disso. Mas você que quer ser profissional, quer se especializar, você precisa saber que você precisa deixar margem nos textos. Olhem só essa imagem, é uma imagem legal, só que falta de espaçamento estragou ela, deixou ela pobre de alguma forma o layout, então não ficou interessante. Então sempre note, ela não tem margem em cima, está encostando aqui e aqui dos lados. E o fato de estar alinhado entre centro assim, eu não gosto muito, geralmente é difícil eu usar assim, esse tipo de diagramação. Eu prefiro dessa forma aqui, que é sugestão de outro, né? Uma sugestão minha. E é manter assim, olha só, tem uma margem nos lados, uma margem em cima e melhorou totalmente o layout, ficou muito melhor. E eu fiz alinhado à esquerda, que eu acho que fica melhor, mais organizado. Então, atente-se a isso, deixe margem nas coisas, tudo. Lembre-se que espaçamento, área de respiro faz parte do layout. Distância. A falta de definição de distância deixa a informação meio dúvida. Eu não sei se a parte que está escrita ali sobre roteiros históricos tem a ver com a parte de cima ou a parte de baixo. É claro que olhando assim a gente pensa, ah Flávio, mas sempre o título está na parte de cima. Mas aqui eu dei um exemplo, né, separado aqui, imagina você abre o aplicativo que esteja meio assim. Como é que eu sei se o que está escrito ali é da parte de cima ou da parte de baixo? Pode ser uma exclamação que queira falar do texto, pode ser um texto inteiro. Entende que isso aqui está meio dúvida, eu não consigo entender quem faz parte de quem. Isso é por causa da distância, falta de distância entre as partes deles aqui. Um bom exemplo aqui para vocês entenderem, é isso aqui, olha só a diferença. Aqui eu consigo saber quem que pertence a quem. Eles estão em famílias diferentes, graças a distância que está bem definida aqui, essa distância aqui está maior, ou seja, esse texto aqui está mais próximo desses. Eu logo já entendo que isso aqui faz parte disso, e ao mesmo tempo aqui também. Então cuide, esse aqui também é um erro bem frequente, acontece muito em blog ou quando alguém tem que fazer vários textos um embaixo do outro. Às vezes as pessoas não se atentam a fazer esse distanciamento para dar essa separação entre textos. Ainda falando no contexto de distanciamento entre informações, aqui é um caso que eu vejo bastante também, nesse caso aqui a gente está falando de imagens, não só de texto. Eu não consigo saber se o texto que está ali é referente à imagem de cima ou se é referente da imagem de baixo. Isso porque os distanciamentos estão iguais, ou seja, ele não me diz quem que é grupo de quem. Isso é um erro bem comum, então cuide com esse tipo de problema. Para ajustar isso é simples, olha só a diferença, mesmo que eu veja assim, cortando o outro, eu sei que aquilo ali é um título da imagem que está ali e o natureza em tocada é do barco ali. Está bem claro isso agora, diferente daqui, que eu fico em dúvida. Você ficou também? Então cuide com isso. E se está gostando das dicas, lembre, dá aquela curtida, deixe nos comentários se você quer ver mais vídeos assim sobre diagramação, sobre espaçamento. Posso falar bastante sobre isso, mas eu preciso saber o que você precisa para criar novos vídeos, beleza? O quarto eu separei, são dicas um pouquinho mais detalhadas, um nível um pouco maior de atenção, mas que se você veio até aqui nas outras você já sabia, talvez agora eu vou te dar uma informação nova, uma dica nova. Presta atenção. No primeiro aqui, isso aqui é bem comum. Na verdade não tem nada de errado que isso aqui é um card. Tem o título, o texto, só que uma coisa que eu não curto muito é o espaçamento que está aqui entre o título e o texto, é o mesmo que está no topo do card. Se não me engano, eu nem lembro quanto eu coloquei aqui, 20. Que é o mesmo que está em cima, que é 20 também. Não tem nada de errado com isso, pode deixar assim, mas eu acho que fica mais interessante assim. Onde o espaçamento entre o texto e o título estão um pouquinho menores. No caso eu coloquei 8 aqui, ou seja, está tudo 20, 20, 20, 20. E aqui eu deixei 8. Eu acho que fica mais, visualmente fica mais interessante. Qual que é a sua opinião? Olha isso aqui. E olha isso aqui. Como eu disse, não está errado, mas eu prefiro dessa forma aqui. E outra dica extra é um exemplo semelhante, só que aqui a gente está falando de um texto maior. Quando eu trabalho com texto maior, eu acho mais interessante. Geralmente o que a gente acaba fazendo? Coloca o espaçamento em todos os lados a mesma coisa, né? Está 20, 20, 20, 20 pixels para todos os lados. As laterais para a parte de cima. Como eu disse, não tem nada de errado com isso. Você pode fazer dessa forma. Mas eu acho mais interessante dessa forma aqui. Que é o quê? Estamos com 20 aqui e 20 aqui. Só que eu aumentei o espaçamento da parte de cima. E da parte de baixo está... Se eu não me engano aqui está 30. E aqui, deixa eu ver quanto é que está... 40. Ou seja, o dobro das duas laterais aqui. E aqui está com 30. Eu acho que fica mais interessante... Você sabe de onde que vem isso aqui? De onde que vem essa referência? De livros. Pega qualquer livro aí, dá uma olhadinha nele. Vê como é que é a diagramação dele. Geralmente vai ser assim. Espaçamento daqui é um pouco menor. E geralmente tem um espaçamento maior aqui. E aqui também às vezes está igual. Ou às vezes está um pouco diferente. Eu sugiro assim ficar visualmente. Ficar bem melhor. Bem mais atrativo do que assim. Se funciona nos livros, funciona digitalmente também. Então, é legal seguir. Espero que tenham gostado de todas essas dicas. Nos vemos na próxima e valeu!